e fala aí meu cachorrão minha cachorrona beleza cês tão bem aí meu zelona área para mais um vídeo e continuando a nossa saga aqui no crepolis tá esse jogo de browser aí não precisa instalar é só você jogar direto do browser só fazer sua continha utiliza o seu gmail eu indico fazer gmail é muito mais tranquilo tá você não tiver gmail não sei que mundo você se encontra né mas estamos aqui deixa eu dar um f11 aqui para dar uma uma tela maior aqui eu tô tremendo aqui velho minha câmera é porque eu tô usando wi-fi né deixa eu dar uma mexidinha aqui beleza o que que acontece estão vendo aqui no canto esquerdo lá em cima lá ó é que minha câmera não vai lá em si eu vou com o mouse aqui ó lá em cima deixa eu dar um zoom aqui ó tô lotado porque ontem eu deu uma logada rápida na verdade a minha o meu consumo ele não consegue acompanhar o tanto que eu tô fabricando isso é bom mas deixa eu até selecionar aqui que eu vou selecionar tá eu tenho 161 aqui de pessoas e se eu escolher esse vaso aqui e vai me dar reforço de fundibulario o plitas ou replitas espadachins arqueiros mano defesa troiana tudo que é no quesito guerra e eu vou pegar essa bexiga aqui porque eu não vou pegar essa essa sator aqui esse essa prata e esse esse blocão aí né tijolão de 10 aí nenhum favor a divindade mano eu vou catar essa galera aqui que é para mim aumentar a minha população no quesito é no quesito guerreiros bom e eu já vou mostrar aqui para vocês aproveitando em seja que eu fechar aqui tá beleza vamos utilizar por utilizamos olha aqui ó eu vou mostrar para vocês tá aqui ó eu tô com 47 espadachins 211 fundibulario os caras são massa temos 39 arqueiros também aí 155 o plitas ou replitas não sei qual é que é desses maluca aí e 28 cavaleiros e aí também temos aqui a biga temos seis bigas que é né tomou pobre de biga hein meu e enviados divinos são os enviados aí para nós aí divinos temos três vamos aqui diminuir os um onde não vamos assim vamos continuar assim tá bonitinho aí né eu não vamos diminuir um pouco para mostrar aqui para na verdade eu tenho que me diminuir né diminuir um pouco a minha isso eu vou ficar aqui bem não quase no meio aqui tá bom mas você continuar mano já deixa o like aí velho se inscreve aí me ajuda a chegar nos mil inscritos meu patrão vem comigo mano olha a seguinte eu comecei em mil e tralala já tô na classificação aqui ó eu tô em 428 fala aí qual é que é que vai que fala esse número aqui números cardenais será ordinais ordinários enfim tô aqui com 1555 pontos tô com a aliança que atimaste deve ter aqui um porquê desta sigla aí né porém bora lá a fechamos estamos aqui lotados mano cheio da história cheio das madeira já vai deixando o like aí mano se inscreve no canal meu irmão vem aqui vamos agora vamos ter que aumentar alguma coisa velho progresso aqui aqui ó para aceitar a recompensa fizemos a missão ontem rapidinho agora essa daqui também suportar o efeito vamos suportar o efeito vamos ganhar o que a sociedade receberá 20 de euplitas ó que na hora velho muito top beleza é que vence a 25 combates não vou fazer agora expandir a academia vamos continuar aqui expandido a academia cadê a academia tá aqui em cima vamos expandir a academia e também a gente pode escolher uma outra coisa para a gente aumentar o nosso nível tá bom vamos lá vamos escolher aqui que que a gente escolher negociar com outro jogador ainda meu Deus sai doido mudar o nome da cidade tá bom tá bom filhão não precisa essa música aí não é a cidade do zelão e meu Deus cara tá muito alto essa música pelo amor é totalmente sem nenhum tipo de ideia essa galera aí não tá pedindo pra eu tirar do zoom porque que você tá colocando essa setinha em cima aí meu irmão cidade do zelão tá cliquei que tu queres que eu faça a eu tenho que dar duplo que clique aqui e vamos mudar o nome da nossa cidade certo certo zé o lândia aqui é foda aí velho zelândia deixa essa parte de ganhar um ponto tá ligado dá o enter aí ganhamos vamos colocar a música de novo você filha da mãe fica com esses musicão aí ficamos aqui vamos coletar os nossos é cinco cinco maluquinha aqui de a qual é que é o nome dele é o pleito é o pleito não é mais cinco preta essa brincadeira e aí mano vai falar da esse jogo completamente sem noção mano e eu não vou organizar desfile nem nada não tem nem missão vez alto quase vencendo os combates mano negociar com outro jogador expandir a gruta para o nível 10 gruta vamos lá vamos por ela que a gente só pode dar duas é aumentar o nível aqui de fazer 22 upgrades cada vez entendeu tu não pode fazer mais de upgrade para poder é ter mais opções você vou ver aqui embaixo aqui deixa da outros um aqui ó tá vendo aqui ó aqui ó pra cá tá vendo esse aqui do meu ladinho do lado martelo do toro aí então ele fica só fica vago o restante aqui se esse carinha que o administrador estiver ativo com ele ativo tu consegue fazer logo de cara uma sequência de solicitações para upgrades da sua cidade certo aqui ó ele é o administrador desbloqueia 5 espaços beleza olha aqui ó por 14 dias vamos gastar 100 de ouro eu só tenho 115 não tem porque eu fazer isso não vou fazer usar meus ourinho é vamos com calma aí né pessoal então daqui a pouco nós terminamos de fazer a nossa academia temos que aumentar o nível dela para o nível 10 para a gente conseguir pegar aqui as recompensas e melhorar a nossa cidade deixa eu tirar o zoom um pouco se você tá gostando do vídeo deixa o like aí mano se inscreve no canal se esquece não mano é só clicar aí embaixo aí ó rapidinho mano não leva nem dois segundos vou contar até cinco mano se inscreve aí ó 1 se inscreve aí 2 se inscreve aí 3 se inscreve aí 4 se inscreve aí 5 se inscreve aí já era mano acabou aí ó vamos fazer o seguinte vamos vamos atacar as cidades lá vamos lá beleza muito não precisa disso mas né de praxe vai cadê ela tá aqui é sempre desse lado cara incrível vamos atacar aqui ó eu dei eu dei um ataque nesse maluca que está de nicolas aí velho eu tô nem aí essa mina aqui também 1600 ela tá o pano e manda o pano mais que eu hein ó mil olha aqui me 470 e pouco mano os cara tá chegando em mim velho 1500 e que eu mano eu sou o segundo aqui cadê tem mais gente da minha viu de aqui tá olha só esse maluco aqui mano lucas nicolas oufa que pensei que era o nicolas aqui velho lucas no chile ele tá botando para quebrar e manter alguém que reservou contato tá né esse maluco aqui também é o paulo 786 ele tá bem bom meia bomba aí e esse aqui tá bom também construção muito bom vamos dar o nosso ataque certo vamos usar 20 dos nossos a espada x vamos usar metade aqui sem vamos usar 15 arqueiros vamos usar 70 o pli tá suplitas o pli tá vamos usar 10 cavaleiros 6 também vamos usar tudo 6 vamos usar tudo e os divinos aqui vamos deixar a divindade ali de canto beleza e vamos botar para atacar foi aqui ó olha aqui ó tá vendo aí a esteirinha aqui ó que tá brilhando aqui ó direção aqui ó então olá minha minha caravana tá indo saindo da minha cidade com 27 como eu falei eu vim e já não ficou 27 unidade 111 enfim ficou aqui essa daqui são as minhas minhas aldeias bárbaras onde eu posso colher tá a gente pega aqui ó tá vendo isso aqui é meu esse aqui é meu esse aqui é meu pelo menos eu acho que é meu né ninguém pegou se pegou toda vez que eu cheguei aqui tá ali disponível para eu pegar para me ajudar na construção bom é tem alguma algum movimento mais bom eu vou dar uma pausa vou ver para ver se eu faço aqui algum alguma coisa diferenciada certo que eu falo para vocês só um instante aqui galera eu cliquei aqui no pergaminho e peguei a lista de missões aqui tá é negociar com outro jogador clique em continuar e vem aqui no mercado vindo aqui no mercado a gente vai em oferta de outros jogadores os caras estão me dando e ele quer eu vou obter 5.000 de preda e pago 5.000 de prata ou seja pega 5.000 de preta e pago 5.000 de prata eu não vou querer quanto que eu tenho de prata 5.000 qualquer minha capacidade máxima 8.000 pedra como é que eu tô de pedra tenho bastante tá bom vamos pegar esse rafazal vamos escolher esse aqui porque ele vai me dar 5.000 negociar agora posso pegar tudo não vão pegar metade né negociei olá beleza agora foi vamos clicar aqui e conseguimos a nossa recompensa são as missões que o jogo dá certo aqui já tinha feito a expandir a fazenda por nível 8 já tinha feito meu irmão entrar por uma aliança eu já fiz também tô ganhando aqui diminuir aqui é tô ganhando coletar coletar 5 de mercado ganhei tá aumentou lá no lado direito também já expandir a serraria para o nível 8 também já ganhei e fizemos também expandindo a pedreira para o nível 8 também já fizemos cara estamos botando para quebrar a expandir a mina de prata nível 8 de novo peguei é expandir o mercado nível 5 mano tô expandindo tudo a fazenda por nível 12 também peguei cara não vai nem caber mais daqui a pouco eu tô com 7.000 de de tora aqui velho cabe 8 vamos aqui aí eu posso ir no mercado para trocar eu tô vacilando expandir o armazém para o nível 10 peguei também opa tá vendo tá falando que eu vou perder 753 madeira então vamos clicar em não vamos aqui no mercado será que eu consigo vender vamos trocar eu quero dar madeirada ou eu quero dar madeira para ofertas eu a todos a todos ninguém que a madeira mano os cara tá de boa de madeira eu vou dar madeira eu quero madeira mano eu vou dar madeira que era oferta as suas ofertas não tem nenhuma oferta madeira como criar oferta eu vou dar a madeira meu querido madeira isso eu vou dar 929 e quero ano eu não queria nada assim né tipo prata vai quero prata eu quero 500 de prata eu vou dar mais de madeira porque o povo tá de boa de madeira oferta foi criada beleza vamos ver né minhas ofertas aqui tá aqui não filhão a não ele paga 500 tá certo tudo bom é e todas as sociedades mas ela faz em zelândia todas as sociedades tá não entendi muito bem mas então vamos lá e fecha aqui vamos ver como é que está o nosso ataque lá tá chegando em tá chegando olha aqui ó Aí, ó Tá chegando, certo? Bacanudo Tiro zoom É... Dá pra mim aumentar o nível Dessa galera aqui? Não dá Será que eles vão me dar aqui algum lutador? Não dá Ih, vamos trocar Ai, dá pra trocar, maluco Eu posso trocar, véi Eu pago Mano Eu não tenho, o que que eu não tenho? Você não tem capacidade livre O suficiente para Negociar O que que isso tem a ver? Capacidade livre, mano Tá bom, né? Vamos ver esse daqui Se eu tenho capacidade Não E esse aqui Também não E esse aqui, não E esse aqui Não, porque eu Deixa eu ver Construir, pagar 50 Tá, não quero construir nada não Vai encher, cara Vai encher o meu estoque Porque eu não consigo aumentar o nível Olha lá, tá chegando Chegou Chegou Vamos ver o que que vai dar Aqui esse negócio, hein? Último ataque aqui, galera Vamos ver o que que vai dar Antes do fim desse vídeo Tá bom? Vocês podem ver aqui a minha colocação Estou em Estou no meio Estou no meio 428 Deixa eu diminuir aqui É isso Estou em 40 Quatrocentésimo O 28º Enfim Vai vir aqui o pergaminho Vai mostrar como é que foi o meu ataque Será que eu vou perder muita gente? Tomara que não, né? Tomara que não Porque é sempre difícil Perder o povo, né? Enquanto isso Vai aparecer o pergaminho aqui, ó Tá chegando Cliquei aqui Vou coletar essa recompensa Certo? Tá, mano Até recompensa pra todo canto, véi Ave Maria Olha lá Vamos ver Chegou Chegou Medalha desbloqueada Eita Brasil Perdemos Não perdemos nenhum dos espadachins Só perdemos 4 Fundibulares Perdemos 1 espadachins E 1 de arqueiros E 2 de opritas Perdemos Pouco também Coitado do povo, né, véi? População perdida Mano Dá dó, né, gente? Pô Tá, né? Vamos coletar aqui Pegamos 20, ó Ó Legal Pegamos 20 E agora ele tá voltando pra casa Você deve esperar Que termine o tempo Até poder iniciar o seu próximo ataque Beleza Vamos clicar aqui Nas nossas recompensas Tem que aumentar O meu Deixa eu entrar aqui na cidade Fecha aqui Grátis Beleza Eu tenho que aumentar O meu armazém, né? Vamos aumentar o armazém, cara? Vamos aumentar Ele tá pedindo 1.344 de prata 3.300 3.300 de preda E 2.146 de tora Vamos litorar Firmeza Daqui 2, 3 minutinhos A minha gruta tá pronta Né? Aumentei Aumentei Eu baixei Aliás, eu aumentei aqui O meu nível no ranking Cada vez que você evolui Você aumenta no ranking É assim com todos os jogos Pelo menos os que eu conheço Certo? Vamos olhar aqui Vamos olhar aqui Na nossa moeda Olha aqui A nossa moedita O que ela deu pra nós Até barra 100 Você derrotou 250 unidades inimigas Tá? Legal Obrigado Muito bacana, né? Vamos ver aqui O que a gente pode pegar mais Aqui, não Vamos expandir o templo Pro nível 8 Vamos continuar, mano O nível 8 Aqui, o templo O templo não tá Nível 7 ainda Meu patrão Nível 7 Tá? Vença 25 combates Como é que tá, galera? Continuar Vamos lá Será que eles voltaram? Tá voltando Ih, vai demorar 6 minutos ainda 6 minutinhos Depois eu vou coletar, gente O que que é isso aqui? Ah, não dá pra clicar na É porque tá com Tá com uma setinha aqui, ó Pode ver, ó Aqui, ó Uma setinha aqui Meio que Cadê? Cadê? É isso mesmo É porque o negócio tá na frente Aqui, ó Uma setinha tipo Volte Dei meia volta É porque ele tá voltando, né? É verdade Tá voltando Então, pessoal Esse foi os meus movimentos Agora Como o Grepolis Assim como o Total Battle É um jogo que você faz As suas As suas jogadas E aí você tem que esperar Né? Espera Aí tem todo o tempo Pra fazer toda A rebimboca da parafuseta Certo? Vamos entrar aqui na cidade Cadê aqui a nossa divindade? Ativar Eu não quero ativar Cadê a nossa divindade? Aqui Cadê ela? Eu vi um negócio que eu fiz Que era justamente Pra... 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 Pra abençoar Ah, já sei Olha lá O que é que eu vou fazer, gente? Você clica aqui Tu solta um high aqui, ó Eu posso fazer Aumenta a felicidade O crescimento da população Nasceu outro bravo guerreiro Era Quer bem Essa cidade Vamos botar aqui Você gostaria de lançar O crescimento da população Em Zelândia? Vamos lançar esse... Ó Vai nascer um bebê? Ah, moleque doido E aqui Nobre chego de todas as terras Casamento, tá? Ao redor Com presentes Para a filha do rei Que vai se casar Para a cidade A cidade recebe 200 unidades Não, eu não quero madeira, não Chega de madeira À noite Ela coloca o véu reconfortante Sobre os artefatos trabalhadores E refresca-os suavemente No calor do meio-dia Sobre os artefatos trabalhadores Beleza Então, mas eu não vou fazer isso, não Tá bom Tá ótima Minhas informações aqui Aumentei meu nível No quesito Nível de De colocação Meus níveis de pontos E Visual da cidade Caraca, mano Tá? Ative esse aqui, ó Pré-definição Depois aumenta isso aqui Dez anos de lealdade Maravilha do mundo Enfim Vai aumentando o nosso nível Minha cidade está crescendo E É isso aí, pessoal Vamos Continuar Evoluindo a nossa cidade Se você tem alguma sugestão Deixa pra mim aqui Ó lá Grátis, grátis, grátis Agora o que nós vamos fazer Nós vamos aumentar Realmente Aqui é o nosso armazém Vamos aumentar o armazém Ele está nível Ele está nível 15 Vamos aumentar o nosso templo Agora está faltando Prata Velha Você está de brincadeira Comigo Eu tenho pedra E tenho Ah Deixa isso daqui Eu tenho prédio E tenho Eu tenho madeira Vamos ver se eu consigo Pegar uma oferta Aí Eu quero Prata Certo? Aqui, ó Quero Vamos pegar tudo 2,400 Você não pode Por quê? Por que que acontece? Vamos ver Vamos ver que não li É muito rápido, mano Não dá pra ler Metade Então vai me dar metade Ah, mas não dá pra ler É muito rápido, cara Muito rápido Tá Tá Vamos olhar aqui Eita, porra Vem essa missão aqui Joga Praga Nas últimas semanas A praga tem devastado Sua cidade Temos que decidir O que fazer com todos os corpos Podemos enterrá-los Mas levaria muito tempo Queimá-los Seria muito mais rápido Então vamos olhar aqui Se nós queimarmos os corpos Nós ganharemos moedas de guerra E aumentaríamos aqui A capacidade dos arquitetos Que eles vão trabalhar Com mais eficiências Tá Mas se eu somente enterrar o corpo Corpos A produção de valores melhorada Produção de favores Melhorada Os dedos estão particularmente Favoráveis a ti hoje Aumenta a produção de favores Tá Não Eu quero queimar Vamos meter um Nero Desafio Ah, mas sabia, cara Eu não tenho 3 mil Tem? Tem 3 mil, sim Ih, madeira E pedra Tem pedra? Tem pedra Aí que tá Não precisa de prata Graças Mandamos os nossos recursos Vamos aceitar nossas recompensas Isso mesmo Conseguimos As nossas recompensas Tá bom Beleza Governante das suas terras Conclui com esses 10 missões da ilha Tá show de bola É, expandir Ensinado para o nível 12 Assim por diante Enfim, pessoal Esses foram os meus movimentos iniciais Eu não sou expert, tá galera Mas Tô ali Olha lá 424 Eu cheguei aqui Ele tava no 465 Mais ou menos Bom A gente vai continuar a saga Vamos ver até a gente Onde a gente vai Vamos ver se a gente vai Pegar alguém aqui Da cidadão Vamos colher esse negócio Cara Coletar Vamos coletar Vamos coletar Coleta esse também Vamos coletar outro Beleza Daqui 4 horas Eles vão me liberar Mais Beleza Show de bola Bom, galera É isso daí Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal Vamos fazer esse canal E evoluir Beleza Valeu Um Beijo do Zelão Se cuidem Fiquem com Deus Falou Hehe